Se você quer transformar a sua parede rápido, fácil, barato, é só fazer assim, ó. Coisa linda, galera! Olha aí que coisa linda que ficou! Então, aqui, ó, com material fácil, rápido e barato, vocês vão aprender essa maravilha! Fala, galera! Denner do canal WDC Pinturas e Efeito com mais um projeto top pra vocês, tá? Nós vamos estar trazendo aqui hoje um efeito bem diferenciado, vocês vão gostar muito desse efeito, tá? Peguei uma parede bem irregular, bem ruim, pra você fazer no teu muro, na fachada do teu prédio, enfim. Esse efeito serve pra qualquer área, tá? A tua beira da tua piscina, as paredes em volta da tua piscina, seu jardim de inverno, você pode estar fazendo uma parede dessa que vai ficar super, super coisa linda. Rápido, fácil e barato. Minha argamassa já tá batida, tá? Eu fiz um ponto da minha argamassa não tão duro, porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, tá? Senão ela vai puxar mais rápido, ela vai perder água aqui, vai começar a secar. Então, fiz a minha um pouco molinho, até para dar tempo de eu fazer o efeito que eu quero fazer. Você pode tanto utilizar uma desempenadeira lisa, como pode usar uma desempenadeira deitada. Essa desempenadeira dentada, ela tem um centímetro, tá? A altura dela é um centímetro, tem umas que é de dois, tem umas que é de meio centímetro. Pra você que não sabe calcular a altura da argamassa, isso aqui é bem legal. Vou dar um exemplo claro pra vocês aqui, ó. Ó, a gente aplica ela aqui, ó. E aqui você vai vendo, ó. Ó, a altura, tá vendo? Ó, olha lá. Aí você já sabe que aqui tem um centímetro de argamassa, é a altura que vai ficar o teu efeito, tá bom? Eu como não, não... Eu já sei aplicando a altura que vai ficar, eu não preciso fazer isso aqui. Mas isso aqui, pra pessoa que não tem experiência, vou dar mais um exemplo aqui pra vocês entenderem. A aula já começa aqui, tá, galera? Isso aqui já é aula. Vou dar uma camada bem fininha, ó. Aí se eu passar ela em pé, ó, ó, você vê que aqui não tem um centímetro, tá? Porque o ardente, ó lá, ó, ainda falta. É porque a mozã não vai conseguir pegar. Mas tá entendendo, ó? Ainda falta, ainda tem espaço, ó. Você vê que os veios ficaram até feios. Diferente de eu passar aqui porque ela tá mais alta, ó. Ó, a diferença daqui pra cá. Tudo fino e falhado e aqui bem composto. Então você tem que aplicar uma quantidade grande de argamassa na desempenadeira, tá? Você aplica uma quantidade alta, ó. Ó, de massa, apliquei. E agora eu tiro. O excesso todo vai sair e vai pra cima, ó. Ó. Tá vendo? E eu sei que tá com um centímetro de argamassa. Depois a gente vai alisar, porque eu já sei a altura que tá. E vamos fazendo esse efeito. Compreendido até aí? Então eu vou aplicar argamassa aqui em todo o efeito aqui, tá? Vai ser um efeito bem top. Vou botar uma camadinha aqui de um a dois centímetros, tá? Pra que fique bem realista, ó. No meu caso eu vou só aplicar, ó. Tá vendo? Vou aplicar a primeira camada, vou esperar puxar e entro com a segunda. Então eu vou adiantar essa parte aqui, que o sol tá quente pra caramba. E daqui a pouco a gente volta. Galera, apliquei uma primeira camada, tá? É bem rusco mesmo pra que tenha forma de pedra, ó. O que que eu faço com a desempenadeira, ó. Assim que eu termino de aplicar, ó. Eu vou fazendo os movimentos aleatórios, tá? Pra que a argamassa não fique lisa. Porque pedra... Poucas pedras são lisas, né? Pode ter alguma lisa, mas outras mais rústica. Mais funda, mais rachada. A gente quer criar um cenário mesmo de uma pedra real, tá? Então não tem problema se ficar tudo esburacado. Não tem. Depois que a gente for dar forma às pedras, isso vai ficar bem natural. Então você faça isso aí na tua. Se você quiser uma mais lisinha, você não deixa tão grotesca igual a minha, tá? Mas eu acho que fica bem legal. Que depois eu ainda vou dar uma pré-alisada. E vai ficar só um efeito pedra mesmo. Então eu faço isso antes que ela seque, tá? Ela acabei de aplicar. Quando eu chego no final, eu já venho fazendo, ó. Meus movimentos aleatórios. E daqui a pouco eu vou dar mais uma paninha pra vocês. Pra fazer umas pedrinhas com andar, tá? E vocês vão ver que vai ficar bem legal. Ó. Botei a mão, ó. Senti que não tá saindo mais argamassa na minha mão. Ó. Papel alumínio, tá? Isso aqui é só pra quem quiser fazer, tá, galera? Amassa o papel alumínio, ó. Tá vendo? E aqui você, ó. Você cria algumas, alguns detalhes. Pode fazer um papel alumínio maior, tá? Só em algum lugar. Ó. Você vai criar a impressão das pedras, tá? Ó. Ah, Denis, pedra aneporosa sim, tá? Então, isso aqui é maluquíssimo. Isso aqui é uma pedra real. Tá vendo? Tudo que a gente se baseia, a gente se baseia em alguma forma real, tá? Ó. Toda irregular, rachada. Tá vendo? Toda irregular. Igual a essa aqui com vários andazinhos, que é aqueles andares que eu faço, tá vendo? As escadinhas, ó. Então, todas as pedras são diferentes. Essa aqui já é uma pedrinha mais lisa, ó. Tá vendo? Então, cada pedra no seu formato. Então, aqui a gente pode vir aqui, ó, e brincar, ó. Pode dar buraco. Não tem problema nenhum, ó. Pode ficar feio, irregular. Que depois, no final, vai ficar tudo coisa linda, entendeu? Então, eu vou criar essas impressões aqui. Daqui a pouco já tá quase na hora da gente começar a cortar nossas pedras. Pra ficar uma coisa linda, beleza? Galera, ó. Você pode cortar com o que você quiser. Uma ponta de faca, uma ponta de espátula, um prego. Eu fiz, desenvolvi isso aqui. Mais uma vez, eu peguei um grampo de cabelo da mozão e fiz essa ferramentazinha. A pedra é aleatória, tá, galera? Olha aqui, ó. Fiz essa, tá? Você pode fazer redonda, quadrada, do formato que você quiser. Ó, fiz essa, vou sair com outra aqui, ó. Olha como é que a ferramenta corta bem legal, ó. Tá vendo? Aí, aqui, nós vamos fazendo a valinha que ela já criou. Tá? Aí, aqui, a gente pode fazer uma menor, ó. Tá vendo? E, aqui, nós vamos criando, ó. Nossas pedras. Tá vendo? Aqui, você vai criando. É bom que já corta certinho. Já deixa uma profundidade legal. Já tá vendo que tá sobressaltando de uma pedra pra outra. E, aqui, nós vamos fazendo. Essa aqui, eu posso botar mais retinho, ó. Tá vendo? E, nós vamos criando o nosso layout aí, ó. Pode botar uma bem reta mesmo, ó. Tá vendo que legal que fica? E, aqui, nós vamos criando todas as nossas pedras, tá bom? Vou dar uma adiantada aqui com a minha ferramentinha. E, daqui a pouco, eu dou mais um peguinha pra vocês poderem tá vendo. Galera, ó. Começou a secar, tá vendo? Qual o sinal que começou a secar? As pedras começam a ficar cinza, né? É sinal que toda a água tá evaporando. Aqui ainda tá meio um cinza escuro. E, aqui, já tá um cinza claro. É sinal que tá secando. Depois que secar tudo, ficar bem sequinho assim, é que a gente vai entrar com a coloração aqui. E, vamos entrar pra... Tingindo, né? Pra dar o efeito pedra. Enquanto é isso, ó. Eu passo um pincel, tá? Pra deixar bem limpinho todos os caminhos onde vai ser percorrido a tinta aqui, ó. E fazendo nossas formações. Olha aqui que legal essa pedrinha aqui, tá vendo? Ó. Olha que legal. Tá vendo? Fiz uns andazinhos nela. Mas como é que a gente faz isso? A gente esculpe a pedra. Vou esculpir uma aqui, ó. Com um pedacinho de faca, ó. Ó. Com a ponta da faca, a gente acaba esculpindo, tá? Isso aqui é coisas que ninguém gosta de falar pra ninguém não, tá, galera? É, é... Porque, às vezes, o cara trabalha com isso e acha que ninguém pode ter o direito de aprender, né? Ter o direito de saber. Mas a WDC, não. Aqui não tem essa conversa com o Dennis, não, tá? O Dennis traz, mostra pra vocês. E nem por isso eu deixo de não ter emprego. Tem muitas pessoas que procuram, apesar da gente não trabalhar com esse tipo de serviço pra fora, né? A gente só ensina. Muitas pessoas me procuram. Tá bom? Olha como é que eu já criei um degradê na pedra aqui, um andar na pedra. Tá vendo como é que fica bem legal? Ó. Todas aquelas pedras mais porosas, né? Pedra de cachoeira, encosta de praia. Sempre você vê umas pedras assim, mais rachadas, com essas oscilações, né? Esses andas, vamos dizer, esses andares, né? De uma pedra pra outra. Vocês podem notar isso na natureza. E olha como é que a gente consegue reproduzir. Isso aqui, depois de pintado, fica bem legal. Você pode também abrir uma fissura entre uma pedra e outra. O que é uma fissura? Você pode fazer isso aqui, um rachado mesmo, ó. Como se fosse uma pedra rachada. Tá vendo? Ó. E aqui nós limpa. E depois vai ficar aquela fissura da pedra. Isso aqui, depois que a gente bota uma tinta, cria um realismo bem legal. Tá vendo como é que tá aparecendo uma pedra já, você olhando? Uma pedra natural. E assim a gente vai criando. Isso como é que a gente adquire prática, perfeição, tempo de trabalho, muita técnica, muito estudo, pra que a gente hoje possa vir aqui e fazer um vídeo bem legal pra vocês, utilizando argamassa, pincel, aquela ferramentinha que eu ensinei. Umas vocês deixam mais lisas, tá? E outras mais porosas. Então vou terminar esse trabalho de escupir aqui e volto pra gente pintar. Galera, vamos pra pigmentação, né? Olha aqui. Qual produto que eu tô utilizando? Elastamente Smart Resina. Por quê? Ela já é 5 e 1, tá? O nosso reboco lá, né, novo? Ela já é um prime, já é uma seladora, já é um impermeabilizante, já é um verniz e já é uma membrana de cura. Além de eu pigmentar e já pintar minhas pedras, eu ainda vou tá impermeabilizando e protegendo. Olha aqui como é que ela é. Ela é leitosa, tá? Denis, mas se eu não tiver Smart Resina, dá pra fazer com outro tipo de resina? Dá pra fazer com outro tipo de resina, tá? A gente só tá mostrando um produto bom, duradouro e que você vai ter um efeito por muitos e muitos anos. E outra coisa, pra você encontrar esse produto é no site www.escutoveio.com, tá? E na descrição do vídeo vai tá o link de compra lá com o código da WDC que é o 050. Você vai ter um desconto bem legal. O que a gente faz, ó? Eu vou fazer um efeito aqui que vocês ainda não tinham visto no meu canal, tá? Cores diferenciadas, ó. Eu já fiz um pouco de amarelo aqui, tá? Vou fazer um pouco de azul, ó. Aí a tonalidade vocês que escolhem, ou forte ou fraca, tá? Ó, um pouco de azul. E assim eu vou mesclando outras cores. Eu vou trabalhar com uma cor amarela, uma cor azul, uma cor marrom, tá? E uma cor ocre. Vocês vão ver que eu vou pigmentar um pouco de cada, ó. Agora aqui nós vamos fazer um pouquinho de ocre, ó. Denis, mas isso aí não vai ficar feio não, será? Vamos ver, no final a gente vê. Tá vendo? O ocre é diferente do amarelo, ó. E eu vou preparar minhas tonalidades aqui. E daqui a pouco a gente vai pra parede. Eu vou tá mostrando pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Aí, galera, tá vendo? Tô pintando com as cores que nós fizemos. Denis, mas isso aí vai ficar um carnaval danado. Tu tá pintando de azul, tá pintando de amarelo, tá pintando de marrom, tá pintando de ocre. Então, é esse carnaval mesmo que a gente quer, galera. Como eu falei, eu gosto de ser diferente de todo mundo. O final vocês vão gostar, tá? O final vai ficar surpreendente. Então, o que nós vamos fazendo? A gente vai mesclando. Lembrando que cada tom mais escuro, no final, a pedra vai ficar mais escura, tá? Com certeza essa pedra não vai ficar nesse tom de azul, nem vai ficar nesse tom de amarelo, porque não seria uma pedra, né? Isso aqui é só um fundo que nós estamos dando pra depois a gente entrar com outro produto aqui em cima pra que fique uma pedra diferente da outra, uma tonalidade diferente da outra. Então, esse amarelo vai ficar com um tom mais claro, o azul vai ficar com um tom mais escuro e tudo parecendo pedra, tá bom? Esse outro aqui, ó, é um amarelinho diferente desse. Esse ali é um amarelo ocre, tá? Esse aqui já é um amarelo canário. E assim nós vamos fazendo todas as nossas mesclagens aqui. Então, eu vou adiantar essa parte da pintura aqui. E quando eu terminar, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E a gente vai entrar com outro produto, que aí sim vai dar o aspecto de pedra. Galera, a hora da gente começar a fazer a mágica e começar a realmente fazer isso virar pedra, ó. Tô usando aqui verniz de madeira corimbuia, tá? Um verniz triplo solar. O que que eu vou fazer? Eu vou botar um pouco de verniz aqui, ó. E não quero que ele fique muito escuro. Então, eu vou diluir em thinner, tá? Bastante thinner, pra que só clareie, dê uma tonalidade nas minhas pedras, tá? Ó, botei bastante thinner, rende bastante. E aqui agora a gente faz a diluição, ó. Tá vendo? E agora a gente vai pintar nossas pedras, ó. Eu não falei que não podia jogar um livro pela capa? Tem que esperar antes. Ó, isso nesse tom de marrom. Aí você vai me falar assim, pô, mas eu quero ver naquela azulzona lá, que você deu um tom de azul lá, que ficou um azulado, pedra azul. Então, vamos lá pra azul, né, mozão? Vamos pensar azul aqui. Como eu falei pra vocês, isso é só um fundo, galera. Cada pedra vai ficar numa cor diferente da outra pelo fundo que nós fizemos. Essa aqui vai ficar um tom mais forte, e as demais vai ficar um tom mais fraco, tá? Mas todas elas vai ficar... não vai ficar amarelo, não vai ficar azul, não vai ficar esse tipo de cor que vocês estão vendo aqui agora, tá? Ó. A gente vai pintando todas elas, passem todas, tá? Já pode pegar outras também, ó. Não vai ser necessariamente pintando uma por vez. Ó. E lembrando que no final ainda vou fazer uma pátinazinha aqui, né? Pra ficar super coisa linda. E olha aí, tá vendo? Essa, porque tem um fundo azul, ela ficou o quê? Ficou uma pedra mais escura. Essa, como tem uma cor clara, ó. Ela vai ficar uma pedra de uma cor mais clara. Então, vocês que mesclam. Ah, eu não gostei da azul porque achei que ficou muito preta. Não ponha a cor azul. Ponha só as outras cores mais claras. Mas olha como é que fica bem legal, tá vendo? A gente fazendo essa mesclagem. Cadê o amarelo que tinha aqui? Já não tá mais amarelo. Já tá um tom de pedra, ó. Essa mesclagem do amarelo embaixo. Ó, como é que ficou linda essa aqui. Tá vendo? Por que que você não fez todas elas assim? Porque eu não gosto. Eu gosto dela mais mesclada mesmo. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. E quando eu estiver no meio do caminho, eu volto pra mostrar pra vocês. Galera, finalização do trabalho. Olha aí que coisa linda que ficou, tá vendo? Cada uma diferente da outra. Olha aí, olha que pedra linda, ó. Requinte de detalhe. Porque aqui nós temos requinte de detalhe. Quem vai chegar na tua casa e vai falar que isso não é pedra. Olha aí, bem de pertinho, tá? Pra que vocês vejam. Ó, todas as cores que nós botamos. Tá vendo? Aquele azul. Isso aqui era uma pedra azul, ó. Ó como é que o azul foi embora. Aqui também era uma pedra azul, ó. Essa aqui também era azul. Então, ó. Com amplitude pra vocês verem. Olha só. Como é que ficou bem top, tá vendo? Ó. Todo layout montado, ó. Até lá embaixo no chão, ó. Como é que ficou bem coisa linda, bem top. Como eu falei, se vocês não quiserem pedra tão escura, você não bota um azul tão escuro igual eu botei. Bota um azul mais claro. Que elas vão ficar mais claro. Ou trabalha só com cores claras pra que fique mais claro. Mas eu gostei porque é algo que vai ficar no tempo. Então, o tempo o que que faz? Ele fosqueia, ele desbota. Então, um tanho mais escuro eu vou ter uma pedra viva por mais tempo. Tá bom? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo trabalho da WDC Pintura e Efeito. Valeu, galera.